Pode o inferno se levantar Contra a tua vida, meu irmão Mas o Deus que você serve Tem poder pra te livrar Ele não te abandona nesta hora Ele sonda o teu coração Conhece o teu problema Ele é a solução Pra tua vida, pra tua vida O crente que ora tem a vitória em suas mãos O inimigo se levanta Mas não resiste a oração Deus ordena aos seus anjos Que batalhem por você Muralhas caem por terra Jesus Cristo tem poder Então cante comigo e declare Ele é o Deus dos impossíveis Faz o vento se aromar Ele é o corpo do homem Que no corpo contigo está E não há enfermidade que Ele não possa curar Ele é o todo poderoso e a vitória Hoje te dá, hoje te dá Você recebe nesta noite Receba a chá Então estenda a sua mão com fé Esteja a tua mão E receba um som que vem de Deus Que vem de Deus Para a tua vida Acalma o coração Ele te enche Ele te renova 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 Traz paz Dá paz a tua vida Ele te faz um vencedor Muito mais que vencedor Ele é o Deus dos impossíveis Mas o vento se aromar Confia nele Confia nele E o mais Ele fará com você Ele é o Deus dos impossíveis Faz o vento se aromar Quem Ele é? Ele é o corpo do homem Que no fogo contigo está E não há enfermidade Que Ele não possa curar Porque Ele é o todo poderoso e a vitória Hoje te dá Você pode dar uma pessoa que está ao seu lado E declarar sobre a vida dela Sobre a vida dele Confia nele Ele é o Deus dos impossíveis Faz o vento se aromar Ele é? Ele é o corpo do homem Que no fogo contigo está E não há E não há O vento se aromar Que no fogo contigo está E não há Declarar o porquê Ele é o todo poderoso e a vitória Hoje te dá Hoje te dá Hoje te dá Você toma a posse nessa noite Levante a sua mão, céu, eu tome a posse Receba a chão Receba a chão